De volta com o Espaço Feminino e agora a gente vai aprender a fazer um cartão 3D. Dani, bora fazer esse cartão? Vamos. Esse cartão, Dani, a gente pode fazer ele para todas as ocasiões que a gente quiser. Com certeza. Aniversário, namoro, sem data, sem... Qualquer coisa. Dia das mães, que daqui a pouco está chegando. Ah, boa dica. Verdade. Então vamos lá. Vamos começar. Para fazer a base, eu estou usando um papelinho de 180 gramas, é um papel mais grossinho, e ele tem uma pequena textura só para dar um charmezinho, mas podia ser um papel liso também de 180 gramas, porque é mais encorpado. O tamanho qual é? Então, eu vou... Ele é vendido já cortado? Ele é a 4. A 4 mesmo. Ele é vendido a 4, mas eu vou cortar ele no tamanho de 15 por 20 e a gente vai dobrar ele. Vou cortar aqui em 15. A cor também pode ser a cor que você quiser. Pode ser a cor que quiser. Eu usei o branco para poder combinar depois nos outros papéis. Esse que você vai fazer, Dani, ele é personalizado para o Dia das Mães ou não? Ele é geral? Ele é geral. Tá. Mas eu fiz pensando no Dia das Mães para uma pessoa... Na verdade, para uma pessoa especial. Como a mãe é uma pessoa especial, então... Com certeza. Pode ser, mas para qualquer pessoa. Como o papel A4, ele tem 21 centímetros de largura, a gente tira 1 centímetro aqui na lateral dele e já fica com 15 por 20. Uhum. Quem tiver problema com o estilete, pode usar a tesoura. Não tem problema nenhum. Como que eu vou usar a tesoura? Ela não vai encaixar aqui. Não, mas aí corta. Ah, mas você marca? Porque isso daqui... Marca. Não, entendi. Isso daqui é uma base de corte para usar o estilete, a régua. O ideal seria ter sempre uma base de corte para não cortar a mesa. Mas para fazer com a tesoura, você mede com a régua, faz um pontinho e corta. Isso, e depois corta. Tá. E aí, o que a gente faz? Para ficar o trabalho mais bonitinho, a gente mede o meio. O meio de 20 são 10, então a gente marca aqui 20, 10, e dá uma vincada nele. O que seria vincar? É para facilitar a dobra. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a tesoura, a pontinha da tesoura fechada e vou marcar aqui. Ah, para facilitar. Aí já fica marcadinho, só. Só dobrar. E pronto, a base do nosso cartão está pronta. E aí, agora a gente vai para a segunda etapa. Essa etapa aqui é para começar a parte da decoração. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai cortar o papel no tamanho de um centímetro menor do que o cartão. O cartão ficou 10 por 15, então a gente vai cortar 9 por 14. 9 por 14. Vamos cortar aqui 9. O bom da base de corte já milimetrada é que você não precisa nem medir. Isso é feito de... Ele é feito de borracha. De borracha. Tem uma descrição de vidro. Onde a gente pode encontrar, Dani, todo esse material? Em papelaria ou tem que ser casa de artesanato? Essa base de corte, por exemplo, você pode comprar em qualquer papelaria. Agora, tem alguns materiais, o carimbo, por exemplo, que normalmente em casa de artesanato mesmo é que você encontra. Que você vai encontrar. É. Mas tem alguns carimbos que você pode encontrar em papelaria também, uns mais tranquilinhos, assim. É... Os desenhinhos. Esse papel é papelaria? Qualquer papelaria. Qualquer papelaria. Esse papel aqui amarelo, ele tem 120 gramas. É um papel também mais encorpado. Ele tem nome, esse papel? É color plus. Color plus. Papel color plus. Ele não é o verger ou o cocher, não sei, acho que é verger. Porque ele parece um papel cartão também. Não. Esse... Áspero. Esse daqui é o linho que eu tô usando. Linho, tá. Isso. Aí fica assim, a gente sempre dá uma distância mais ou menos de meio centímetro pra ficar com essa bordinha branca. Tá. E a gente separa. Uhum. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o papel roxo. Eu tô usando duas cores complementares, o roxo e o amarelo. Os papéis são todos o mesmo? São todos os mesmos. Todos os mesmos. E aí eu vou usar um furador de borda. Esse furador aqui você só encontra em loja especializada. E ele tem com vários modelos ou sempre é o mesmo? Tem vários modelos, você escolhe. Eu gosto muito dessa borda, gente, parece uma renda. Parece uma renda, um griperzinho. Pois é, eu acho uma gracinha, então... Aí você fura. E aqui tem uma... Não, e o pior é, não tem jeito de fazer se não for com esse cortador, né? Não, ele vai ficando assim. Ai, que coisa linda. E aí como ele tem essa marquinha aqui do outro lado, você sabe mais ou menos onde você vai furar. Vai furar. E já furou. Ah, pra não desencontrar, né? É, que aí você vai fazendo uma linhazinha certa. O furador também é na papelaria, Dani? Que encontra? Aí o furador em loja é de material de artesanato. De artesanato. E até pela internet mesmo. Compra pela internet. É. Aí você vai escolher o modelo que deve ter vários tipos de bordado e desenho. Mas esse furador já não é um produto muito baratinho. Ele já é um investimento um pouquinho mais caro. Mas como ele, ele... Você pode fazer muitas coisas. Várias coisas. Você pode usar pra várias coisas. E aí quem deseja trabalhar com isso, vale o investimento. E aí você corta, dá uns dois centímetros assim no papel e corta. Você vai fazer como se fosse uma rendinha. Isso. Ah, tá. E você pega o seu papel... Minhas cores são lindas, né? Roxo, amarelo. Pega o seu papelzinho amarelo. Tudo de bom. E mede mais ou menos o tamanho, deixando sempre uma sobrinha pra gente poder virar o papel. Pra dar acabamento. Isso. Então vamos cortar mais ou menos aqui. Assim. Aí agora a gente vai usar uma renda, que na verdade é um passafita. Uhum. E uma fita roxa pra combinar com papel roxo. E essa rendinha é bazar, loja de aviamento. Aí, loja de aviamento tranquilo, você encontra qualquer... Aí pode usar qualquer cor, sempre combinando com o que você tá usando. Com o que você escolheu. E vai passando. Como isso aqui é meio demorado, vai passando, eu já trouxe pronto. Ah, você trouxe passado. Eu trouxe passado, porque ia demorar bastante. Fica assim. E também fica num tamanho maior do que o... Pra poder virar a pontinha. Pra gente poder virar. Tá. Então deixa eu botar aqui. A gente começa a decorar o amarelo antes de colocar no branco. Isso, a gente vai fazer tudo no amarelo e depois é que vai colar no branco. Ah, tá. A última etapa é colar no branco. Vai colar no branco. E agora a gente vai fazer o quê? Vai carimbar. Esse carimbo aqui, ele é chamado de clear stamp. Clear? Clear stamp. É um carimbo, é em inglês, é um carimbo que ele é só uma borracha e ele vem assim, sem uma base. É, não tem aquela seguradorzinha. É, não é que nem esse de madeira. Ele vem só com essa borrachinha. Então o que a gente usa? Existe uma basezinha de acrílico que você compra pra poder colar. Só que também existe uma maneira de usar com a capinha de mão CD. Ah, é? A gente cola aqui. E vira ele? E vira, pra poder colar. Ah, porque ele cola, é como aquelas coisinhas de vidro. É, ele parece uma ventosinha. Uma ventosa? É, eu só não consegui tirar a capa daqui do CD, então eu vou tentar colar, fazer carimbar. Você vai usar na capa do CD mesmo? Na capa do CD mesmo. E aí, como que a gente faz? Ao invés da gente mergulhar o carimbo na carimbeira, a gente faz o contrário. A gente passa a carimbeira no carimbo. Ah! Pra não encher muito o carimbo. Pra não ficar, pra não correr o risco de borrar, né? É. E aí, vai passando devagar. Gente, hoje em dia tem uma infinidade de materiais, né? Pra poder fazer o que você sonhar, o que você pensar. E aí, eu vou pegar aqui um papel 180 gramas, também liso. Tá. E a gente vira assim e carimba. Olha isso! E aí, tá aqui a nossa borboletinha. Quem diria, eu tava com um CD. E a gente faz isso. Esse carimbinho precisa ser esse ou não? Vende com outros tipos de carimbos pra gente poder usar? Não, vem de carimbos de vários modelos, com vários desenhos. Eu até trouxe aqui um, que é um ursinho. Ah, tá. Que vem até na madeirinha. E aí, pode ser um desenhinho. Os carimbinhos em lojas de artesanato também. Artesanato vende. Ah, tá. E a gente faz isso três vezes. Só que precisa esperar secar pra começar a pintar. Pra não borrar. É, eu trouxe aqui já carimbado, algumas vezes. E a gente usa lápis de cor. Como eu tô usando o roxo e o amarelo, eu trouxe lápis de cor lilás. E a gente colore. Olha isso. Vai pintando. A borboletinha. Poderia pintar com guache? Pode, mas aí tem que tomar cuidado com a carimbeira, porque se ela for à base de água, ela pode borrar quando botar água. Ah, tá. Então é melhor mesmo fazer com lápis. Com lápis ou com canetinha. Ou canetinha. Tanto faz. E aí vai pintando. Aí eu fiz. Eu peguei aqui, dei uma graça no desenho. Pra fazer tom sobre tom. Com uma cor mais escura, né? Uhum. Vou fazer o detalhe. Fiz isso aqui no outro lado também. E aí depois a gente recorta a borboleta. Você recorta os três e um deles você deixa a anteninha da borboleta. E aí a gente vai ter as três borboletinhas corçadas. Só uma com a anteninha. Só uma com a anteninha. As outras duas vão ficar sem anteninha. Uhum. Deixa eu virar aqui que é mais fácil pra visualizar. Gente, é um detalhezinho que... Só de você mostrar assim a gente vê que faz a diferença uma só com a anteninha. Se ficassem todas com a anteninha ia ficar saturada, né? Ia ficar um monte de anteninha. É. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a fita banana, que é uma fita dupla face com espuma no meio. E vai colar... Na... Em uma dessas borboletinhas sem antena. Ah, tá. E aí se você quiser mais volume ou menos volume, você vai colocando a quantidade de fita que você quer. E essa fita pode ser de qualquer tamanho, qualquer largura? Ou ela só é dessa largura? Ela é meio padrão. Padrão. É. Tá. O que tem é um rolo maior ou menor. Mas com mais quantidade ou menos quantidade. Ah, e ela precisa ser essa fita fofinha, porque é isso que vai dar o volume. Isso. Por isso que chama cartão 3G. Pois é. Ah, porque eu ia te perguntar, não pode fazer com fita crepe, fazer aquele rolinho. Não, que aí vai dar. Mas não vai dar o efeito. Olha que gracinha. E aí a gente cola uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E se quiser botar essa primeira camada mais alta, você cola mais uma camada de fita banana aqui por cima dessa fita banana? Em cima dessa fita. Eu vou deixar só uma camadinha mesmo. E vou botar bem em cima dessa que tem anteninha. Uhum. E aí vai ficar assim, com esse pequeno volumezinho. E essa daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colar ela toda aqui. Eu vou colar só o meio dela. O meio dela, pra ela ficar quase a solta. E vou botar ela voando. Livre. Ai, que gracinha. Porque aí fica com movimento. Eu vou cortar só um pedacinho. Aí só põe a fita no corpinho mesmo, no meio. Isso. Pra dar mais volume, a gente coloca só a fita banana. Poderia colar com cola também. Uhum. Mas aí ela ia ficar muito chapada. Então a gente usa... Não ia dar o efeito que a gente... Pois é, aí a gente usa a fita banana e... Ai, que coisa mais bonitinha. E coloca ela pra voar. Mais bonitinha. Parece que vai voar. E aí agora a gente monta o nosso cartão. Que é a última etapa... Do cartão. Vamos pegar aqui a nossa... O amarelinho. Papel amarelo. Limpar aqui a nossa base. E aí vamos ver. Onde que a gente quer botar? Pega a borboletinha. Põe ela aqui. Mede mais ou menos onde quer. Ai, gente, tô apaixonada. Ah, gostou aqui? Muito. Você foi muito feliz na escolha da cor. Ficou muito vivo. Então gostou aqui? Aí... Ah, vou botar aqui. Então vamos virar. A gente já dobra aqui assim. Dobra aqui. E aí como é que prende? A gente já vai prendendo. Com a fita. De forma que a gente vai prender ali no outro cartão. Com fita dupla face também. A gente vai usar fita dupla face porque a cola, ela faz muita lambança. Faz mesmo. E aí a gente aproveita a fita dupla face que é uma forma de colar seca. E prática, né? Rápida. É. E é limpinha, né? A gente coloca aqui um pedacinho. Coloca outro pedacinho aqui. E agora a gente vai botar a fitinha. Gente, isso daí é uma dica. Pra se minha amiga de casa quiser fazer... Pra vender mesmo. Você compra o material base. Quem que não quer presentear alguém ou mandar um cartão tão personalizado? E hoje em dia é tão difícil as pessoas mandarem cartão, né? Mais comuns, só de desenho. Não, e hoje em dia é tudo tão digital que a graça do cartão meio que se perdeu. Se perdeu. Porque a gente gosta de coisas com personalidade, né? E aí a gente já tá aqui viradinho. Você já tá colando os detalhes que vai usar pra... A mesma fita vai usar pra aderir no cartão branco. Isso. Aí vamos aproveitar. Enquanto você faz aí, a gente vai falar com os nossos queridos e as nossas queridas que estão fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você. Que você seja sempre muito, muito, muito feliz. Muito, muito cheio da presença de Deus. E a gente tem um versículo pra você hoje. Olha lá. Felicidades, um beijo grande no seu coração. Estamos na reta final aqui do nosso cartãozinho. Eu tô colocando aqui na última borboletinha a fita dupla face também. E agora a gente vai colar. Agora é só colar no cartãozinho branco. Vamos colar no cartãozinho branco. Nós já estamos assim com o tempo... Já vamos acabar. Estourado, já vamos acabar. Mas a gente não pode deixar de mostrar, né? O quanto é fácil de colar, o quanto é fácil de terminar e o quanto bonito que fica. Acho que o mais trabalhoso desse cartão, na verdade, é colorir e recortar o desenho. É. Ai, que lindo, Dani. Muito fofo. Agora a gente cola a borboletinha. Cola a borboletinha e tá pronto. Vamos colar a borboletinha. Agora a gente vai chamar o intervalo. Já, já a gente volta e vai mostrar o resultado final no próximo bloco. Já, já a gente volta. Eu quero mais, mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, 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 mais. E aí, da Tiet Michele. E aí, da Tietchan.